No último episódio de Digimon. Coisa bonitinha, amorteso. Isso, papi tu te ama. Ok, agora o Brave é um Gabumon. Esse que é um Digimon que já começa a ficar um pouquinho mais ruim. A CIDADE NO BRASIL Fala, galera. Pois bem, hoje trazendo pra vocês finalmente um novo episódio da nossa série de Digimon World. Meu povo, como vocês podem perceber o novo Brave, Tiranomão, engolindo a minha cabeça, né? Beleza. Porque sim, eu disse que evoluí ele em off, como vocês queriam ver o Tiranomão aí. Tá aí, irmã, não vai durar muita coisa, né? Porque ele já vai virar o Megadramão, ó, carinha dele lindia. Ah, isso aí é muito fofo. Porque basta eu aumentar um pouquinho o Brains dele, porque todos os outros stats já estão corretos, menos o Brains e o peso. Então a gente tem que deixar o peso no 55 e tá no 52 e o Brains acima de 400. Então vamos ver aqui rapidinho. Né, isso, vou pegar aqui bastante comida, né? Isso é bem inteligente. Vamos dar um CIRLON aí pro cidadão. Toma aí o CIRLON, rapaz. Coisa bonita. Subiu pra 55 quilos. Agora vem aqui estudar um pouquinho. É assim, rapaz. Vem aqui na hora de piscicar, tá? É assim que você conquista a mulher. Se chegar assim pra mulher e falar, você não vai estar maravilhosa. É assim que você conquista a mulher. E aí sim, nós iremos conseguir a desevolução de Tiranomão. Pra alcançar com o Braveheart o poder de Megadramon, bitch. Ok, povo. Conseguimos o Megadramon. Finalmente ele quer dormir, mas não tem problema. E aqui estão os status pra você conseguir 3 mil de ponto de vida, 5 mil de MP, ataque 500, defesa 300, velocidade 400, inteligência 400 e o peso 55. É assim que se faz o Megadramon. Deixa eu mexer nas técnicas lindas de morrer. Colocar o Megadramon Punch no meu coração. Aqui pronto, que ele vai ser o último, a galera. Aí lá quando a gente for na mansão nesse episódio. Deixa eu dar uma dormidinha. E como vocês vão perceber na minha mochila, assim, quando eu fui pegar o CIRLON, eu estou na pindaíba. Eu não tenho porcareles de item nenhum, véi. Eu não tenho item, véi. Sabe por quê? Porque o Tiranomon, ele é o Digimon que mais come na história de Digimon World, véi. Eu tinha que dar, tipo, 6, 7, CIRLONS pra matar a fome dele. Sendo que depois de 4 minutos ele tava com fome de novo. Então eu tive que gastar todo meu dinheiro com frango e também cenoura pra não engordar ele muito. Porque eu pretendia deixar ele no peso 55 pra poder virar o Megadramon. Coisa linda, véi. Tô muito feliz. Ah, Tchau, Líndio. Tchau, Líndio. Vou vir aqui rapidinho falar com o Agumon. Porque eu tenho que pegar a chave da mansão que eu tinha colocado aqui há alguns episódios atrás. Porque tá sem espaço na mochila, né? Porque nós vamos voltar lá pra Greenlaw Dimension, ver o lance com o Miotismon. Vai ter Devimon, vai ter isso com o Greymon. Vai ter uma loucura, rapaz. Lá em casa, olha. Everybody like. Deixa eu ver aqui rapidinho. É, o Edmond é parceiro. O Edmond tá sabendo legal. Tá ligado, né? É um time. Vamos embora então. Vamos embora então com esse tirão cheiroso. Vamos seguir o nosso caminho. Eu tenho que comprar alguns itens. Porque eu tô na Pindaíba, eu falei pra vocês. Eu tinha 20k de dinheiro. 20k de bichos. O que eu fiz? Eu gastei tudo com comida pra o Tila na mão poder se alimentar. Porque tava difícil. Já que a gente não pode deixar nenhum mistake passar. Não dá, tá ligado? Deve ficar tenso uma coisa, né? Então eu tô só com 5 mil aqui. E esses 5 mil é porque eu vendi item, tá ligado? Porque senão eu não teria nada. Mano, você é louco. Eu tô muito na Pindaíba aqui, véi. Deixa eu pegar aqui um médio MP. Pegar 3. Nossa, olha o meu dinheiro, véi. Olha o meu dinheiro, véi. Deixa eu comprar frango aqui que eu tô sem frango nenhum. Tá bom de frango, já. Ai, que agonia que me dá, véi. Eu tô indo pra lá sem muitos itens. Então a tendência é que dê algumas bostas, né? Que eu vou ter que gastar item pra Cacilda. Vai ter duas Battle Boss. Mais algumas animações muito loucas. E também possivelmente lutas que eu posso enfrentar no caminho, né? Porque é difícil desviar da galera lá dentro daquela sala da Grey Lord Mansion. E a caminho de lá, até, pra mostrar pra vocês o local onde muita gente vinha perguntando aonde pega o Megalus Park. É com os soulmons na frente da Grey Lord Mansion. Se eu não me engano, esse é o horário que eles vão aparecer. Se a gente chegar lá perto do anoitecer, eles já vão ter sumido, né? Já não vai ser isso. Vai ser o genérico. Olha o corte. Como você é burro. Pronto, povo aqui de novo. Por que que eu fico colocando pro lado? Eu não sei, véi. Ai, ai, não sei. Não sei. Alguém sabe? Não sei. Não sei. Será que tá aqui? Não tá aqui. Nunca tá lá. Ok. Mas tá feio, vocês vão ver quem é. Deixa eu subir aqui rapidinho. Vamos ver se a gente encontra... Um Digimushion aqui, que normalmente dropa o Digimushion aqui. Ó, Brave. Essa é a tua chance, véi. Você quer cagar, você caga agora, véi. Tá aqui o banheiro, véi. Cara, esse som que o Megadramon faz quando segue a gente. Nossa, véi. É por isso que eu não tinha Megadramon, tá ligado? É porque o som que ele faz é quando o Wanda é muito chato, véi. Ele nem tá encostando no chão. Por que que esse barulho todo, véi? Não dá pra entender o negócio desse, véi. Puta do mundo na barulheira, tá ligado? Vem aqui rapidinho. Olê. Olê. Vamos vir aqui rapidinho. Então, deixa eu achar o Linde cheirosa. Porque lá, mais uma vez, o Miotismon vai estar com problemas, né? Porque o que é sinônimo de problema é Miotismon, tá ligado? O cara nunca tá de boa, tá ligado? Tá sempre ferrado com preocupações e por aí vai, tá ligado? É realmente eu tiro no Somon aqui. Mas dentro da mansão tem. É só você ter um tipo de vírus que dá pra entrar na mansão de boa, né? Pegar uma carninha. Ai, é a delícia não ser mais o Tiranomão, cara. Porque eu coloco... Ó, pronto, vamos ver, vamos ver. Ó, ó, ó. Acabou! Um franguinho, véi. Olha isso, véi. Olha isso, véi. Esse Digimon é lindo, véi. Esse Digimon é fofo. Com essa tatuagem na mamica. Puxa coisa fofa. E aqui, finalmente, entramos de novo na mansão. E como vocês podem perceber, não aconteceu nenhuma cena de entrada. O que, teoricamente, deveria acontecer, né? Na época que eu imaginei que se eu entrasse aqui de novo. Que eu li por base revista. Porque naquela época, ou era informação que passava de um pro outro. Ou era revista, não tinha internet, né? Então, eu acabei sabendo que eu deveria ter vindo pra cá. E olhado nessa pequena parte onde a gente fez a ceia com o Miotismon, né? Onde o Brave ficou dentro da mesa. Aquela hora foi linda de morrer. O Brave dentro da mesa mesmo foi a coisa mais linda do mundo. E ele não tá aqui. Então, obviamente, nós vamos ter que continuar procurando o Miotismon. Eu já, como serei trocentas mil vezes. Eu sei que a gente vai ter que olhar lá no quarto dele. Onde a gente vai ter o caminho lá pro topo da mansão. Onde a gente viu ele caído e por aí vai, né? Isso, tá vendo? Legal. Tem bastante caminho certo, né? Pra eu ingressar um banheiro, tá vendo? Não sei porquê, tá vendo? Minha cabeça um beijo que ele ia cagar, tá vendo? Vamos seguir o caminho pra cá. E ainda bem que a gente já evoluiu pro Megadramon. Porque, sério. Cara, eu passei muito tempo. Eu passei muita raiva. Porque não tava virando o Megadramon, velho. Eu não tava entendendo porquê. Eu nem sei agora ao certo porquê que virou. Eu acho que eu devo ter acertado certinho no peso. Então, o peso realmente é muito importante pra ele poder virar. Porque é engraçado. Eu lembro de ter virado sem o peso, tá? No 55, porque são dois metros, se não me engano, pra ter Megadramon. E ele não vai tá aqui em cima também, tá? Então, o Miotismon não tá aqui. E eu fiquei muito feliz agora. Por isso que eu mandei tocar Braveheart, o cacete de agulha. Porque, cara, não, sério, velho. Não dá, tá ligado? Não dá, velho. Eu fiquei muito feliz, velho. Muita alegria, porque estavam 14 anos já. Ele já ia morrer se não tinha evoluído. Ainda bem que ele já evoluiu. E agora a gente tem o Megadramon ali de cheiroso. Com esse especial maravilhoso que ele tem, né? Que atinge dois inimigos ao mesmo tempo. É muito foda. Além do design, né? Porque o design do Megadramon é do cachorro. É lindo de morrer. Então, beleza. Exploramos tudo por aqui. Não encontramos nada. Vou embora, né? Fazer o quê? Então, aparece uma cena. Essa cena é do menino Devimon. O Devimon vai aparecer, então. E, obviamente, não vai dizer onde está o Miltismon. A gente vai ter que continuar procurando. E aquela sala no passado, que não abria de jeito e maneira, agora vai abrir misteriosa. E agora o Brave tá com a cara dentro da escada. Ó, que jogo bonito, né? Que jogo lindo. É o tapete mágico. Que empurra você pra uma outra dimensão, né? Beleza. Mas isso não é possível. Ok, então o Devimon vai embora. E a gente não vai encontrar o Miltismon por ele, né? Ele não vai dizer onde é que tá. Mas, basicamente, você vem até aqui nessa salinha dele de morrer que tá trancada. E agora ela vai estar aberta aqui. Nós vamos encontrar um osso. E esse osso, obviamente, nitidamente, é o osso do Skull Greymon. Então, sim. Nós veremos a primeira forma do Brave. E também o meu Digimon Shodó eterno. Porque eu amo de morrer o Skull Greymon. Adoro ele. Então, nós vamos ver o Skull aqui. E teremos uma grande batalha com ele. Vai ser tenso. Porque o que o Miltismon tá fazendo nos estudos é tenso. Bagarai. E agora descemos esse pequeno laboratório no subsolo. Caramba, que é um saco por esse diabo, né? Não sei se eu consigo abrir espaço aqui. Opa, abrir espaço aqui. Mais um pouquinho. Nossa, véi. Quase, mano. E uma dica pra vocês. Siga direto pra esquerda, tá? Porque aqui na direita não adianta batalhar que aquela porta é falsa. Ela não existe, não. É tudo o trolo do jogo. Então, beleza. Nossa primeira Battle Boss com o Megadramon. Chega mais. Tekamon. Vamos enfrentar ele, então. Com essa espada lindia de morrer, né? Coisa bonita, coisa cheirosa. Não é uma batalha tão complicada assim. Principalmente porque o Megadramon tá muito bem treinado aqui. A gente vai ter bastante dano com o Brave, né? A gente vai conseguir tirar aí cerca de... Não sei. Uns 300 com o Megaton Punch. Bate nele. Isso, esfarra isso. São 409. Muito mais do que eu imaginava que é tirar. E a gente tem bastante MP e bastante HP, né? Então é uma coisa muito útil ficar dando porrada aqui com o Megaton Punch. Porque ele é bem mais rápido, né? E eu acho que eu não tenho virus nenhum, né? Que merda, mano. Nossa. Enfrentar o Skull sem ele vai ser uma droga, velho. Eita, nóis. Coisa bonita. Deixa eu ver uns mols aqui. Só pra encher mais um pouquinho. Ih, você ficou estonado também, Tadão? Vai tomar mais umas porradas. Eu acho que deve dar tempo de a gente conseguir o Phoenix. Porque ele tá no N já, tá ligado? A gente tá com uma... Tem gente que pergunta por que eu fico apertando o ataque várias vezes, tá? Eu sei que só apertar o ataque não tem problema. Precisa ficar apertando várias vezes. Mas é emoção. Eu gosto de apertar o ataque várias vezes. Pra mim é bem mais emocionante. E toma, cara! Tá com 1212. Eu acho que dá tempo, sim, do Phoenix. Mais um pouquinho só. Vai lá, vai lá. Mais uns segundinhos. Vamos, Brave. Tomou! Vai lá, vai lá. Phoenix pra terminar com o estilo. É pra terminar com o estilo. Vai tomar! Ok, povo! Vencemos o Alegre. Fá que vence o menino até a mão. E deixou o Super Defensive. Que coisa cheirosa. Oh! Full Potential aprendemos! Excelente! Não dá pra ter uma técnica mesmo! Que técnica maravilhosa! Nossa, que é isso! Que técnica especializadora! Mas é bom também. Não é ruim não. É legal. Ok, vamos continuar a nossa jornada aqui. E é nessa área que nós encontraremos o Miotismon. Ele vai estar aqui embaixo numa cela. Preso e caído do mesmo jeito. Porque é sempre assim. O cachorro fica desse jeito. Pita bosta. E agora vamos seguir adiante. Eu só vim aqui rapidinho na mochila. Entregar um Small Recovery pro Brave. Come aí, parceiro. Não, Brave. Come, velho. Você tá com coelho de HP, mano. Ah, tá de boa. Bota em batalha então. Não vou ficar tirando o Scald, não. Fica de boa. Vamos seguir então mais a fundo neste laboratório. Onde aqui será o local da batalha contra a Skull. Ele tá logo ali na frente. Nossa, eu adoro esse Digimon, velho. Saudade, Brave. Que saudade quando disseram dessa forma, velho. Que saudade. Ok, vambora então. Enfrentar Skull Greymon. Mais um boss na Grey Lord's Mansion. Vambora, velho. Fem, Kinti. Que eu tô fervendo. Deixa eu só mandar um ataquezinho. E já jogar o Magic Recover aqui, né? Porque chaco como é que é. Isso é muito necessário. Deixa eu usar o MP Flop também. Que gel bastante. Ah, o Mega Dramon é sensacional, cara. Eu já lembrava que ele era um excelente Digimon. Eu tive ele só umas duas vezes, eu acho. E a primeira vez nem fui eu que peguei. Eu peguei ele uma vez. Duas vezes agora. Porque eu peguei ele agora também, né? Mas a primeira vez que eu tive ele, não fui eu que peguei. Porque eu deixei um colega meu jogando. Eu tive que fazer outras coisas naquele dia. E quando eu voltei, ele tinha evoluído. E ele falou, mano, eu consegui o Mega Dramon, velho. Que bagulho louco, mano. Que bagulho louco. Eu falei, nossa, velho. Que isso, mano. Como é que você fez isso? Eu falei, não sei, velho. Aconteceu, mano. De repente ele brilhou. A luz intensa, velho. Eu falei, nossa, mano. Me abraça, velho. Te amo como irmão, velho. O que você fez isso, velho? Ai, ai, ai. É uma das poucas experiências que as pessoas passam hoje em dia jogando videogame, velho. Era sensacional, cara. Essa divisão de informação. E vai tomar a Skull. Vamos lá. É pra encerrar. É pra encerrar. Toma na cara. Você não é o verdadeiro Skull. Brave um dia foi. Caiu todos. Desajentado. Mas caiu, né? Puxa a bonita. Ok. O Skull deu pra o quê? Então eu vou 7 mil de novo. Deu bastante grana aqui. Ó, eu fiz sim chip. Ótimo. Ok, Skull. De boa, cara. Vaza daqui. E muita gente diz. Heitor, o Skull, ele não vai pra cidade. Rapaz, ele vai. Ele vai pra cidade. Muita gente dizia que ele não voltava pra cidade. Mas ele vai voltar sim. Pra ficar tranquilos. Isso era uma coisa muito desmentida já na época, né? Claro que ele volta pra cidade. Fazer a 100%. Ele precisa estar lá. Vamos ver o Miotismon aqui também. Ok. O Devimon foi salvo de novo. Pra gente, né? Porque pelo amor de Deus, né? O cara só estuda bosta. O cara só vive em perigo. E nós conseguimos salvar ele de novo. E agora ele vai voltar lá pra arena do Greymon. Então se a gente quiser participar da arena, ele vai estar lá agora. Tirei que rapidinho. Usar aquele negócio chamado Autopilot. Que eu adoro. Lá em casa todo mundo gosta. Ele não bate palma quando eu uso. Autopilot. Palmas! Palmas! Não quer, tá ligado? Tira as palmas. Vambora, Brave, meu querido. Você tá muito mandão, hein, querido? Na época você era escuro, você aceitava tudo, cara. Você era um amor de desmão. Isso. Vambora. Vambora pra casa. E ok, povo, conseguimos mandar mais dois pra cidade. Deixa eu só ver aqui a rapidez, hein? Pegar meus chirlãzinhos e entregar pro cidadão comer. Comer aí, parceiro, que você merece. Foi uma longa jornada com o Shibrave. Você merece, parceiro. Tá de boa? Tá querendo cagar. Qual coisa bonita. Vamos ver agora o Mega Dramon cagando. Vai ser uma coisa linda, porque eu nem sei onde tá o cura essa coisa. Ah, vamos lá. Vai cagar. É, não sabe aí onde sai. Acho que sai da teta. Deve sair, não sei. Quer uma cauda. Onde é que tá a bunda aí? Não sei. Ele é uma cauda. Não sei mesmo. Mas ok, povo. Vou pegar meus chirlãzinhos aqui. Não dá, porque eu já peguei. Tô bastante feliz, gente. E é isso, povo. Que eu queria dizer pra vocês em mais esse episódio da nossa série de Digimon. Hoje, estamos agora com o Brave Mega Dramon. E se você gostou, não esqueça de deixar embaixo o seu gostei. A sua avaliação positiva é muito, mas muito, mas muito importante mesmo pra mim. E eu espero contar com o seu gostei embaixo. Claro que não é sua obrigação. Você deixa o gostei se você quiser, tá? Mas ele ajudaria demais mesmo. E me deixaria muito animado e com muita vontade a continuar para os vídeos aqui no canal. Então, se possível, contribui aí embaixo com o seu gostei, que ele ajuda demais. Deixe seu comentário sobre qualquer coisa que você queira comentar. E é isso, povo. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou. E até o meu próximo vídeo comentário. E até o meu próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí